. Olá, a semana passou muito rápido, graças a Deus, para a gente ter um encontro aqui no nosso programa Bruna Verli. Cada dia, um programa mais do que especial para você e para a sua família. Você está aí, tristinho, está assistindo ao nosso programa, espero que todas as atrações animem você. Você sofre de depressão, está passando por um momento conturbado na sua vida, tenho certeza que a fé é primordial para que você consiga realmente sair deste momento difícil na sua vida. Porque não é somente você que passa por isso, não. Todo mundo tem momentos de dificuldades e a gente sabe o quanto é importante a gente ter fé, confiança em Deus, porque eu tenho certeza que Ele pode sim fazer milagre na sua vida. Um beijo para você, uma excelente semana, que Deus te abençoe demais da conta. Vamos aumentar o nosso som, animar a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, porque não sei qual é o horário que você está assistindo o nosso programa, mas a sua audiência é sempre muito bem-vinda. Este mês, um programa mais do que especial, em homenagem às mulheres, nós mulheres, mandamos muito bem no pedaço e você de casa também pode participar. Quer fazer uma transformação no visual? Você quer ficar bonita? A Loja Make vai providenciar a sua transformação junto com o Salão de Beleza da Jaque Gabriela e Nails. Então, mande um e-mail para programabrunaverli, arroba gmail.com. Vou fazer o sorteio. Quem sabe você não vai ser selecionada e vai estar aqui também. A história mais marcante nós vamos sim contar no nosso programa. Você tem uma história bacana para contar de vida? Você é uma grande profissional, cuida dos filhos e merece essa transformação do visual? É só entrar em contato pelo e-mail que está aparecendo na sua tela ou pelo telefone. Entre em contato, participe, porque o mês de março vai ser um mês voltado para nós, mulheres. Então, nada melhor do que falarmos sobre o que vamos ter no programa de hoje. Primeiro que a mulher sempre fica com aquela preocupação com o corpo. Claro, com o corpo, com a mente. E se você tem dificuldade de emagrecer, você vai gostar de assistir, claro, a dica do Emagrecentro aqui no programa. Que eu estou entrando na medida certa, um sacrifício danado, mas estou engatinhando para daqui a pouco correr em busca do peso ideal. Você não pode deixar de conferir, tá bom? E para edificar a sua vida, vamos ter uma música linda, participação especial da Evelyn. Você não pode deixar de acompanhar a Dayana, né? Dayana Evelyn, né? Que é linda demais, vai estar aqui no nosso programa, abrilhantando ainda mais e edificando a sua vida com a mensagem inspiradora. Também hoje, vamos ter dica com o Paulinho. Paulinho Mineiro, que é um professor de educação física, você não pode deixar de assistir, hein? Também vamos ser muito, 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 muito mais. Porque aqui o programa, ele é todo especial, feito para você e por você também. E um programa especial para a mulherada. Homens, não fiquem tristes, porque você pode sim conquistar a sua mulher todos os dias. É isso, elogiando. Ou então indo à loja make, para mudar o visual da sua esposa, da sua namorada. Tudo bem, Bruna? A minha xará, você me deixando linda, Bruna. Conta para a gente esse look aqui maravilhoso. Então, você está com uma blusa que vai usar agora na estação nova, né? Outono e inverno, que é com a manga sino, bem bacana. Linda. O detalhe do rendado faz uma diferença, compôs bastante, né? Sim. A calça cintura alta, né? Vai baltinha. Fica lindo. E lá na make tem os acessórios também. Sim, vocês encontram de tudo. Colar, brinco, turbante, lenços, né? Tudo para ficar ainda mais bonito. Mais bonito. E Bruna, promoção que não falta. A mesa mulher tem um desconto especial também na loja make? Sim, está com super bazar, né? E está com descontos imperdíveis, que só quem for lá vai conferir. Eu gostei que você colocou os manequins todos peladinhos, né? Sim, para vender até a roupa do manequim, né? Acabou com tudo, né? Então realmente você faz esse bazar para chamar a atenção, para que as pessoas possam ir lá, que é na rua Nossa Senhora de Fátima. 58, loja 4. É coladinha com o Hotel Sanjaya. Então não pode deixar de ir, né, Bruna? Eu quero agradecer muito a sua participação, o seu incentivo. Ela falou assim, Bruna, temos que fazer o quadro de transformação no programa. Eu apoio, a loja make apoia. Eu falei, tá bom, Bruna. Então aqui, o seu pedido, as suas sugestões estão sendo pautadas no nosso programa, tá, Bruna? Pessoas como você fazem a diferença para o crescimento profissional, tanto do meu crescimento profissional, quanto também o programa ser ainda melhor, tá? Vamos para o intervalo, Bruna? Então sim. Então vamos, você não pode perder nosso programa, está demais da conta. Aumenta o som. E é nesse clima gostoso que a gente vai para o intervalo. Como é o nome do seu maridão? Lalado. Lalado, que é o apelido. Lalado, beijo para você. Eu quero fazer uma matéria com você, hein, Lalado? Ele faz adesivos maravilhosos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Dança aí, Bruna. Vambora! A Casa Escola, a tempo do saber, acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado para a gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes, número 80. Casa Escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da Academia Submerso um lugar certo para você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso fica na Avenida Júlio Antônio Tulli, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Natal Azul Frenet, fique no azul com a Frenet e concorra a uma Smart TV e um Smartphone. Quer participar, mas ainda não é cliente? Então venha para a Frenet. Plano de 5 Mega por 44,90. Com migração grátis, tenha melhor internet pelo menor preço. Venha para a Frenet, 2519-8500. A equipe Frenet deseja a você boas festas. Estamos de volta com o nosso bloco. Ainda hoje tem a apresentação da cantora Diana Evelyn. Você não pode deixar de conferir todos os detalhes aqui no nosso programa. E também o quadro Sem Medo da Balança. Você quer emagrecer assim como eu, gente? Estou numa batalha tremenda. Menino, faço de tudo para emagrecer, mas o pessoal me incentiva demais. Mendonça, meu marido, todo mundo me dando docinho, me incentivando, né? E como é que a gente vai na dieta? Mas eu tenho que ter foco, fé e disciplina. Você não pode deixar de conferir. E nesse ritmo de atividade física, de mudança no estilo de vida, Paulinho Mineiro. Paulo Mineiro, que é professor de Educação Física, conta para a gente sobre o seu estúdio. Quais são os atrativos que tem aí para que a gente possa ficar com o corpo perfeito. E claro, fazer uma atividade física que a gente goste também. E aí você que está aí na sua casa, quer ganhar uma saúde e se divertindo? Vem para cá, Paulo Mineiro, Estúdio Fitness. Temos aulas para todas as idades e todos os gostos. Temos aulas de Zumba Fitless, Zumba Central, Body Combat, Fit Dance, Baby Balé e Balé Infantil. Você que está aí na sua casa está convidado a fazer uma aula com a gente. Estamos aqui na rua Presidente Vargas, 117, Olaria. O telefone é 998-58-2872. Venha ganhar saúde e se divertindo. Preço especial para você que está aí ligado no programa do Neverly. Tchau, 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 tchau. Muito legal, Paulinho, pelas suas dicas. Um beijo para toda a sua equipe. Paulo Mineiro Cham. Isso é demais, né? É um time completo de profissionais que levam para você a alegria, né? E que contagia realmente você forte sem fazer uma atividade que você vai amar. Tem o foot dance, como ele falou. Tem a questão da Zumba, que a gente mexe todo o esqueleto. Então vale a pena, tá? Quero também mandar beijo agora para a Débora Duarte, que fez a minha sobrancelha. Cuida do meu look, né? Visagismo de sobrancelha. Débora Duarte, um beijo especial e obrigada pela confiança no meu trabalho, tá? Que lindo demais, que é um espetáculo. E nesse clima também quero agradecer a Adélia, a minha cabeleireira, que fez as luzes, o corte no meu cabelo. Arrasou, né, Adélia? A Adélia Miranda tem um salão de beleza na Rua do Castelinho. Adélia, beijão para você. Deus te abençoe muito e que realmente você consiga conquistar todos os seus objetivos. Ó, cuida das minhas mestras há oito anos. Muito tempo, desde quando eu voltei de São Paulo para cá, ela sempre cuida das minhas madeixas. Um beijão, tá? Para a Adélia e para toda a equipe. E também quero falar para você, que gosta de calçados. Mas para as crianças, é, você já foi a Malu Calçados, na Rua Ariosto, Bento de Melo? Ah, ainda não deu uma passadinha lá? Então vamos fazer essa visita agora, que você vai adorar os produtos que a Carol vai mostrar para a gente. Eu falei que ia voltar aqui na Malu Calçados porque aqui toda semana tem muitas novidades, não é mesmo, Carol? Com certeza, temos sim, muitas novidades chegando. Muita coisa nova, marcas novas também. E quem não conhece ainda a Malu Calçados, está assistindo o nosso bate-papo pela primeira vez. Fala um pouquinho sobre a loja, tem calçados para todas as idades. É, temos calçados desde o recém-nascido até o tamanho 36, tanto para as meninas quanto para os meninos. É, além disso também aqui é uma loja repleta de acessórios para as meninas. Tem coroas, arquinhos, tiaras, enfeites para o cabelo. Tudo de princesa, além das fantasias de princesa. Ah, que você vai continuar na loja porque todo mundo pediu. Isso, as fantasias continuam direto, vai ter fantasias novas para aniversário, para comemorações, porque criança gosta. Criança adora viver no mundo da fantasia. E também tem a linha de meias, os meus filhos adoram as meias daqui, porque são confortáveis. Tem as joelheiras que são a sensação. São ótimas para as crianças que estão começando a engatinhar, né? Temos também para os meninos. Ai, é muito legal. São os bonés e chapéus, ó. Os bonés e tudo do Snoop, da Pimpolho. Um chapéuzinho lindo, olha só. Para as meninas, chapéuzinho. E com preço diferenciado. Com preço diferenciado, tá? Temos também uma grande promoção na loja, né? As promoções das mochilas. As fantasias estão permanecendo em promoção mesmo depois do carnaval. Quanto por cento de desconto? As fantasias estão com 30% de desconto. Temos calçado que vão até 40, 50% de desconto. Uma linha de calçados. Nossa, que máximo! E a novidade, né? Nós estamos trabalhando com a Pampilli. Ai, que ótima marca. Uma ótima marca, né? Para as meninas, né? Que eles dizem, a marca do coração das meninas. É verdade. Cada sapatilha linda, tá para chegar bota, botas estilosas de franjinha. Para a coleção outono e inverno. Para a coleção outono e inverno. E além disso, gente, a gente tem aqui, ó, uma infinidade de produtos. Como você falou para as meninas, tem aqui sapatilha. São várias marcas. Tem sandalinha também dourada. Linda demais. São muito, além da beleza, são muito confortáveis. Para os meninos, esse aqui. É para a menina também. Que gracinha, com estraço. Fala para a gente desse aqui. Então, esse aqui é uma sapatilha, que também nós estamos trabalhando com ela até a numeração 35, para as meninas maiorezinhas. E tem para as menores, ela em rosa. Ai, que coisa fofa. Então, nós estamos tendo a rosinha para as menores, a azulzinha para as meninas maiores, né? E tem a linha para os meninos também. Tem a linha para os mocassins, que estão em alta. E a novidade que chegou aqui na loja, né? Pode mostrar. É o máximo. Vários modelos de babuxes. Esse em formato de carro, que os meninos amam. Ai, são apaixonados. Em formato de carro. Temos do Batman. Temos outros modelos do Superman. Tem para as meninas também. Tem ainda pônei. E assim, o preço que cabe no seu bolso. Você vai gostar do atendimento. Eu achei o máximo. Esse sorvete, o que é meia? Meia. Os sorvetes são conjuntos de meinhas que vão de 0 a 15 anos. Um presente tanto. As crianças vão gostar, né? Um excelente preço para as crianças, né? Para poder dar esse presente, né? E você falou para mim, que eu achei o máximo, dessa linha aqui, que é a linha para batizado. Tanto para meninos, quanto para meninas. É uma linha mais sofisticada, mas que as mamães vão adorar e os filhos vão arrasar em qualquer evento. Então, a gente resolveu criar uma linha para batizado. Devido à dificuldade de encontrar variedades em calçados para esse tipo de evento. Então, nós disponibilizamos. Está para chegar mais linhas, mais mercadorias para batizado também. Tá. E tem também ali, são meias tipo botinhas. Tem também... São outono e inverno, que já está chegando. Linda demais. Ótimos para o inverno. Confortáveis também. Confortáveis para a criança andar descalço em casa, porque elas são emborrachadas embaixo. Não vão escorregar e não passa friagem. E também tem aquela linha que eu achei o máximo, que você falou da outra vez, Carol. Que ele é super confortável e é de couro. É, são os calçados que são feitos 100% de algodão e pelica de cabra. Então, eles fazem com que o pé cresça de forma adequada. Ele cria o formato do pé da criança. Ele não incomoda. Eles são super macios. Então, para a coleção outono e inverno, a gente está recebendo as botas. Já temos algumas aqui. As pantufas. Que máximo! Para os meninos, os mocassins com pelinho dentro, né? Que vai esquentar ainda mais. Isso, para esquentar ainda mais. E aí, eu quero mostrar um que eu achei lindo, aquele lá de perua. É uma meinha? É uma meinha. Para as meninas com estampa de oncinha. Pode mostrar também para presente. Presente. Um preço super importante. Porque nesse momento de crise, o pessoal quer economizar. É. Então, a partir de quanto tem um presente aqui na sua loja? Tem uma parte de R$6,00. R$6,00? Está esperando o quê? Vem aqui conhecer a Malu Calçados. Uma loja linda, especializada em calçados e acessórios. Qual é o endereço? A Rua Ariosto Bento de Mello, número 25, loja 4. E eu até falei no programa que quando tu fala que é na Rua Ariosto, as pessoas pensam que é uma loja que tem produtos caros. E não, é nada disso. Não, nós temos mochilas a partir de R$121,00. Se for andar pelo mercado, é muito mais cara. Muito mais cara. Mochilas grandes, mochila da Branca de Neve. Sapatinho com desconto. Meinha com desconto para você. Então, venha para cá conhecer a Carol, a Dani. A loja Malu Calçados é uma loja para o seu filho. Porque, sabe, né? Malu Calçados, seu filho sempre na moda. Música 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 Muito bacana, né? Adorei. Um beijo para a Dani, para a Carol, para a Malu, para a mãe da Carol também. A loja é um espetáculo. E lá você sim pode parcelar suas compras. Não pense porque é na Rua Ariosto Bento de Mello. A loja é cara não. O preço cabe no seu bolso e você vai adorar todo o atendimento. Beijo para vocês, tá? No próximo bloco, vai ter? Vai ter qual atração? Qual atração? Fala para mim a atração que vai ter no próximo bloco. Ah, vamos saber quais são as promoções da Celestial Livre. Não perca, tá? E agora, antes de ir para o intervalo, eu quero mandar um beijo também para a Jaque Neios, que cuida das minhas unhas, né? Jaque, um beijo para você. A minha unha é de mentirinha. É de acrigel. Mas deixa a unha bem fortalecida, né, Jaque? Beijão para você. Deus te abençoe muito, tá? Vamos para o intervalo? Eu volto rapidinho. Não saia daí. A Casa Escola, a tempo do saber, acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado para a gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes, número 80. Casa Escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da Academia Submerso o lugar certo para você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso. Fica na Avenida Julio Antônio Tulles, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Salão Sempre Bela já está no mercado há 13 anos e aqui a gente cuida da sua beleza. No trabalho de cabeleireiro unissex, manicure pedicure sem hora marcada, depilação e também com trabalho de micropigmentação. E o pagamento é facilitado nos cartões de crédito. E agora nós estamos em novo endereço, na rua Monsenhor Miranda, número 38, loja 1, na rua do Castelinho. No telefone 2519-9000, você marca e agenda aqui conosco. Estamos de volta, então conta pra gente, Cristiano, quais são as novidades da Celestial Live, aqui no programa Bruna Verli. Olá, eu gostaria de convidar você pra vir pra Celestial Live, a livraria do povo de Deus, a livraria mais completa de Nova Friburgo e região. Hoje nós temos uma grande promoção pra você. XAMP, Antigo e Novo Testamento, R$ 1.190,00, dividido no cartão em seis vezes sem juros. Só aqui na Celestial Live, nós temos toda a linha de material teológico pra você. Material de devocional, Joyce Meyer, nós temos o Max Lucado, Augusto Cury. Nós temos uma linha grande de material pra mensagem, de esboço de mensagem. Temos linha teológica e também somos uma livraria com muitos presentes pra você. Presentes personalizados, presentes pra criança, presentes pra todas as idades. A partir de R$ 3,00, você consegue aqui ter uma lembrancinha especial. Cartões para qualquer data comemorativa. Vem pra Celestial, nós estamos aqui te esperando. Muito bom, né? Eu adoro a Celestial Live e indico pra você. A loja fica lá em Olaria, parece que é longe, mas não é longe não, é na Rua da Feira. Em frente à vidinha moda infantil. Então fica fácil você aí, ó, como presente pra família, como presente também que vai edificar a sua vida. Tem CDs, DVDs e também tem livros lá e canecas temáticas em promoção. R$ 29,90, não deixe de ir lá conferir, tá? E eu quero sim mandar beijo pra todo mundo que tá ligadinho aqui no nosso programa, que entra em contato sempre, que faz a diferença no nosso programa, porque a sua participação é muito bem-vinda. Este mês é um programa muito especial, voltado pra todas as mulheres. Então você não deixe de participar, tá? Mande pra gente uma mensagem. Por que você quer transformar o seu visual, quer ficar ainda mais bonita? Programa brunaverli.com E se você quiser, pode ligar pra gente ou mandar um WhatsApp pra 98823984. Participe, porque eu vou selecionar as cartas. Na verdade, eu não vou selecionar não. Quem vai selecionar vai ser a produção, tá? Eu tô fora dessa, quero fazer a transformação em todo mundo, tá? Então a seleção vai ficar por conta da produção. Você não deixa de mandar o e-mail, tá bom? Vamos fazer o seguinte... Oi? Ah, tá, tá bom. Vou falar daqui a pouquinho, tá? E eu quero sim mandar meu agradecimento, um beijo pro pastor Reinaldo, pra esposa dele, a irmã Miriam, da Assembleia de Deus, Cristo é a Solução, tá? Você não pode deixar de conferir, né? Se você é de uma igreja, vai lá visitar a igreja, fica lá no Jardim Ouro Preto. Um beijo pra todos os membros também. E você quer que o seu pastor participe do nosso programa? Entre em contato também, porque o telefone tá aparecendo na sua tela. Pra fazer uma mensagem inspiradora, seu padre também, a pessoa da religião que você segue. Então entre em contato com a gente, tá? Que aqui o programa é super aberto pra você, que realmente precisa, né? Ter mensagens inspiradoras assim como eu também. Mas você, faz atividade física? Falamos com o professor Paulinho, ele falou muito sobre atividade. Então você de casa pode se inspirar, ir comigo até a loja Super Ação, na Pons da Saudade. Vamos lá fazer uma visita? Você vai gostar das peças que eu comprei lá. Você vai também querer comprar. E tem, olha, tem preços especiais, ela está toda em promoção. Joana separou muitas coisas legais, o noivo dela também e toda a equipe. Confere aí. A mulher quer ficar bonita até na hora de malhar. Por isso eu vim aqui à loja Super Ação, que fica na Ponte da Saudade. Uma loja especializada em moda fitness. E a tendência hoje são as estampas digitais que a gente tá trabalhando. Ah, são umas estampas personalizadas, diferentes. Isso, isso. É como se fosse a foto no próprio tecido, tá? E a gente combina esses tecidos com vários outros tecidos pra dar... Ah, dá um tchan a mais na hora de malhar. Isso, isso. Estampa na calça, a camiseta é mais lisa. No liso ou no top também, que a gente tá vendo bem os trópides, que estão em alta também, tá? E tem bode, a gente trabalha com bode também, que dá pra combinar ou liso ou a gente investe ou numa calça lisa, num bode estampado, ou ao contrário, que é a calça estampada, ou uma blusa lisa ou top liso. E aqui também tem uma outra estampa, também é digital, essa calça? Também é digital. Vou levantar pro pessoal ver em casa. Como é o nome dessa calça aqui? Essa aqui é calça comum? É uma fusô comum. É uma fusô, é chique, é fusô. Isso, é a básica. E veste super bem? Veste. E a gente trabalha também com ela com detalhes, em tela. Ah, é? Tem aí pra gente ver? Tem, sim. Ai, mostra pra gente, eu fico curiosa. Essa é uma estampa digital também, sendo que a gente trabalha com esse tipo de detalhe. Ai, gente, que máximo! A mulher fica mais sedutora, né? E elas gostam de estar sempre bonita. Aham. Aqui a calça fusô, mas você tem aqui bermudinhas também, tem sainhas, tem tudo que a mulher precisa pra ficar mais atraente, sentir mais bonitona. Ana, e eu falo pra você o seguinte, eu tenho uma bermuda com essa estampa aqui. Gente, levanta o bumbum, a gente se sente bonita. Isso aí. Não aparece nada de errado em você, você vai ficar ainda mais sedutora também até na hora de ir pra academia. E aqui embaixo, se você parar aqui, você vai ver que eu vou fazer uma baguncinha. Tem aqui o... Isso aqui é o quê? É um top ou um cropped? Isso é um top. Aham. A gente também, a gente dá pra combinar com bermuda, que a gente tem na mesma estampa, e temos calça também da mesma estampa. E aqui, eu achei essa aqui bonita também. Dá pra combinar, tá vendo? Uhum. Várias estampas. Que também é calça fusô. Isso, é fusô também. E tem uma bermuda. Uhum. Essa é uma ciclista, que parece até que... Também na estampa digital. Ah, e tudo pintado. Que tem também macacão. Esse aqui tem um diferente também, tem a telinha também. Tem. Tem camiseta, tem camisa, só não tem a masculina, é só a feminina aqui a loja, né? Não, só a feminina que a gente trabalha. Aproveite, vem aqui conhecer a loja, diga que assistiu o nosso programa, e aqui você vai ter um desconto de até 60%. Então aproveite, faça suas compras aqui na loja Superação, na Ponte da Saudade. Muito bom, né? Eu adoro a loja Superação. Não é de hoje. Sempre compro lá, gosto do material que eles usam pra fazer a roupa de ginástica. Um beijo pra você, tá? A loja fica na Ponte da Saudade, pertinho da Dexéria. Eu vou pro intervalo, volto rapidinho, não saia daí. A Casa Escola, a tempo do saber, acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado pra gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes número 80. Casa Escola, tempo do saber. Aqui a gente aprende de verdade. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais fazem da academia Submerso um lugar certo pra você e que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso fica na Avenida Julio Antônio Tulli, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Você que está em dúvida onde fazer suas compras, não tenha dúvida não. Aqui, o seu tempo vale ouro. Supermercado PP e Gabriel em Varginha. Você compra com conforto, qualidade e economia. E agora, vamos ao Emagrecentro, ter uma vida muito mais saudável. Chegou a sua vez de mudar, é isso mesmo. É o ano da mudança, 2016 é pra você, assim como eu também, entrarmos na medida certa. Por isso estou aqui no Emagrecentro, que é um centro especializado em emagrecimento e estética. e, gente, dá resultado de verdade. Estou aqui ao lado da Thaís, que é responsável pelo Emagrecentro em Nova Friburgo. Conta pra gente, Thaís, sobre o procedimento que eu estou fazendo aqui. Claro que eu levei pro chão de orelha porque eu vacilei no período do carnaval, no final do ano, mas agora, foco, disciplina, são as minhas metas. Isso mesmo, Bruna. Só pra o pessoal relembrar, quantos quilos você já perdeu? Eu tinha eliminado 6 quilos. 6 quilos. Então, realmente, Emagrecentro, né, nós temos tratamentos assim, bem eficazes, tratamentos que nós visamos a saúde do cliente e a Bruna tem tido, né, Bruna, um resultado bacana. O tratamento que você tem feito aqui conosco se chama Speed 4 Fases, que é um tratamento focado em emagrecimento, onde as pessoas podem perder até 15% do peso no período de 3 meses. Então, assim, é um período muito rápido pro emagrecimento saudável e, claro, você tá de bem com a balança, de bem com você mesmo, é tudo de bom. É verdade. E não é só esse tratamento que tem aqui no Emagrecentro, não. São várias especialidades pra você ficar ainda mais bonita ou bonito também, porque aqui o espaço não é somente voltado pra mulher. Exatamente. Nós aqui do Emagrecentro, nós somos um centro especializado. Então, nós temos vários tipos de tratamentos estéticos corporais, faciais, dermatologista, nutricionista, indicação pra cirurgia plástica e hoje nós vamos sair um pouquinho do emagrecimento e vamos pros tratamentos estéticos, não é isso, Bruna? É verdade. Isso mesmo. E, Thaís, o que vamos mostrar no programa de hoje? Então, hoje nós vamos falar do queridinho das nossas clientes aqui, que é o laser lipólise chamado Ailipo. O Ailipo é um tratamento focado em gordura localizada. Então, são lasers de diodo que nós colocamos em toda a região abdominal que reduz, Bruna, até 8 centímetros em apenas uma sessão. E a gente vai mostrar isso hoje aqui no seu programa. Ah, então eu quero ver e você em casa vai acompanhar. Já estão prontos, Bruna? Vamos começar. Vamos fazer as suas medidas porque o laser reduz medidas na primeira sessão. Então, a gente vai tirar a medida pra saber quanto você perdeu no final. Então, lembrando que é você em casa e que é emagrecimento tem tudo o que você precisa pra ficar ainda mais bonita. esse não tem nada a ver com emagrecimento como a Thaís falou. Isso é um procedimento estético. Isso, pra gordura localizada. Ele vai trabalhar nas áreas que mais te incomodam da gordura localizada. Então tá ótimo. Vamos lá? O laser, ele é um tratamento que faz a quebra da molécula de gordura. É um laser de diodo. Quando ele começar ele vai emitir uma luz vermelha. Essa luz, ela penetra lá na camada de gordura fazendo a quebra da molécula. E você pode perder até 8 centímetros na primeira sessão. E aí E aí E aí Parabéns, Bruna! 10 centímetros na primeira sessão, isso é muito bom! E era só até oito, na verdade. Perdeu mais do que o esperado. Perdeu apenas 6 centímetros de 10. Exatamente! Perdeu 4 centímetros de 10 de flam. Parabéns! Muito obrigada! Imagina fazer o tratamento pelo 10 sessões? Ih, o pessoal fica gostando de saber que lindo demais! Vem para o emagrecente! O resultado é mais do que a gente espera! Vem! Eu adoro as dicas do emagrecente, eu falo pra você o seguinte. Às vezes a vida da gente é tão corrida, que não tem como a gente fazer todos os tratamentos que a gente sonha em fazer. Mas eu falo pra você, é importante você disciplinar a sua vida. Criar uma agenda, a sua rotina. Eu tava desesperada, trabalhando demais, não tendo hora pra nada, nem pra comer. Mas eu vi que se a gente não tiver foco, se meu foco é emagrecer, porque eu não posso ocupar a tela toda, né? Então eu tenho que emagrecer. Gente, com uma sessão apenas do infrared, a gente já perde calorias, a gente perde medidas. Então você não deixe de ir lá fazer uma avaliação que é grátis, você vai gostar. Eu assino embaixo, a gente sente diferença no corpo, no tamanho do que a gente veste. Eu só tenho que elogiar toda a equipe do emagrecente. Então um beijo pra Thaís, pela confiança em mim. Toda a equipe, Luana, um beijo. Pra as funcionárias de lá também, tá? Um beijo. E obrigado por me incentivarem, ligarem pra mim. Bruna, tem que voltar, tem que fazer isso. Obrigada mesmo. Sem a força de vocês hoje, eu não estaria nesse ritmo que eu estou, tá? Quero mandar um beijo pra Dona Dilma e pro seu Léo, do restaurante, lá pertinho da Rodoviária Sul, que é lá na Ponte da Saudade. Seu Léo e Dona Dilma, um beijo pra vocês, eles são da Assembleia de Deus. Beijão pra vocês, obrigada por assistirem sempre o nosso programa. Chama Dona Dilma e falou que vai voltar pra emagrecente, né Dona Dilma? Também faz tanta coisa gostosa, difícil, às vezes, a gente entrar, né, na medida certa. Mas, seguindo algumas dicas, a gente consegue também, tá? Vou levantar, tá, Mendonça? Quero mandar um beijo também pra toda a equipe da Loja Projetário. Aqui é a nossa casa, aqui do programa Bruna Verli. A Loja Projetário fica aqui na Avenida. Você tem que vir aqui fazer um manejamento pra sua casa. Eles fazem sala, cozinha, home, lojas. Não deixe de vir aqui, porque o André, ele fala o seguinte, meu preço é o melhor do mercado e é mesmo. E ainda facilita as compras. E toda equipe é qualificada pra fazer um trabalho diferenciado pra você. Você pode fazer toda a sua casa, dar aquela repaginada, sua casa não tem organização, vive bagunçada. A culpa não é só sua, não. A culpa também são os móveis que não ajudam pra que você tenha uma casa super organizada. E aqui a equipe da Projetário vai fazer, sim, a casa dos seus sonhos, gastando pouco. Não deixe de vir aqui. O orçamento é grátis, você vai conversar com o André e pode dizer, assistiu o programa da Bruna e ela falou que você faz um preço bacana e quero ter uma casa igual ao do programa dela. Vem aqui que ele vai fazer pra você, tá? Com preço bom, parcelando também, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Na volta tem o quê, Peterson? Ah, tem música no programa? A cantora Diana Evelyn vai estar aqui cantando uma mensagem linda. Não deixe de conferir, tá? Eu volto rapidinho, não deixe de participar. Quer anunciar no nosso programa também, muita gente perguntando, é só ligar pro nosso departamento comercial, que é o 0-22-99882-3984. Tem uma empresa? Quer fazer um desfile aqui, lançamento de coleção? É só entrar em contato. 99882-3984. Vou pro intervalo com música pra alegrar a gente. A gente volta rapidinho. A Casa Escola Tempo do Saber acredita no compromisso com a qualidade. Temos uma equipe técnica formada por profissionais gabaritados. Pensando no nosso bem-estar, o nosso espaço é grande e arejado pra gente brincar e estudar. Trabalhamos com o método de ensino positivo. E ainda podemos fazer aula de música, balé, capoeira e muito mais. Do berçário ao quinto ano, integral e parcial com transporte próprio. Conheça a nossa escola na Rua Tiradentes número 80. Casa Escola Tempo do Saber. Aqui a gente aprende de verdade. 2016 chegou. Nós estamos aqui na projetária, né? Mais uma vez. A projetária continua trabalhando com material de qualidade muito boa. Ou seja, a gente trabalha com produtos 100% MDF. Acabamentos bem refinados. Não é aquele acabamento que você passa a mão e te corta. Tudo aqui é bem pensado. Nossos projetistas estão aqui à disposição pra gente dar uma visita com vocês à sua casa. Ou traz as medidas aqui e a gente faz o orçamento. No mesmo projeto, hoje com acabamento 100% MDF, a gente garante o melhor preço no mercado hoje. Ou seja, qualidade, satisfação, um único lugar. Projetária. Conheço o novo, conheço aqui a nova projetária. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial. O SAF Plus. O Clube de Descontos. O Memorial. E agora, o SAF Pet. Sempre com um único objetivo. Apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF. O seu amigo de todas as horas. Aulas de alongamento, lutas, hidroginástica, equipamentos modernos e muito mais. Fazem da Academia Submerso um lugar certo para você que busca qualidade de vida. Espaço amplo para o seu conforto na hora de treinar. Academia Submerso. Fica na Avenida Julio Antônio Tulles, 157, em Olaria. Telefone 2521-5401. Salão Sempre Bela já está no mercado há 13 anos. E aqui a gente cuida da sua beleza. No trabalho de cabeleireiro unissex. Manicura e pedicura e senhora marcada. Depilação e também com trabalho de micropigmentação. E o pagamento é facilitado nos cartões de crédito. E agora nós estamos em novo endereço. Na rua Monsenhor Miranda, número 38, loja 1. Na rua do Castelinho. No telefone 2519-9000. Você marca e agenda aqui conosco. Eu falei para você que esse programa estava imperdível. E é sempre bom a gente falar mensagens inspiradoras que motivem você a ter uma vida muito melhor. E a música pode transformar vidas. Por isso você vai acompanhar agora a apresentação da Diana Evelyn aqui no programa Bruna Verli. É com você. A brilhante ainda mais o nosso dia. Falando claro, Jesus Cristo. Tenha fé, que é o mais importante, né, Daiana? Eu preciso muito de fé. Sem fé eu não existo. Minha fé firmada no Senhor está. Quando eu coloco a fé em ação. Posso ver o impossível. Posso ver muralhas caírem ao chão. Também festejar em meio ao deserto. Posso ter a força como o de Sansão. Pela fé eu vejo tudo dando certo. A fé, palavra pequenina de pronunciar. Mas sua potência ninguém pode expressar. Qual é o amor por um monte de lá para cá. A fé. A fé, termômetro que te esconde eu vou receber. De fé em fé eu posso sim sobreviver. A fé. A fé diz tudo é possível ao que crer. Posso ver muralhas caírem ao chão. Posso ver muralhas caírem ao chão. Mas sua potência ninguém pode expressar. Mas sua potência ninguém pode expressar. Com ela o amor por um monte de lá para cá. A fé. A fé, termômetro que te esconde eu vou receber. De fé em fé eu posso sim sobreviver. A fé diz tudo é possível ao que crer. Como Abraão subiu ao monte Moria. Tenha fé e venha o seu Isaac entregar. Como Abraão subiu ao monte Moria. Tenha fé e venha o seu Isaac entregar. A fé. A palavra pequenina te pronuncia. Mas sua potência ninguém pode expressar. Com ela o amor por um monte de lá para cá. A fé. Termômetro que te esconde eu vou receber. De fé em fé eu posso sim sobreviver. A fé diz tudo é possível ao que crer. A fé diz tudo é possível ao que crer. A fé diz tudo é possível ao que crer. Que linda. Que voz maravilhosa. Obrigada. Daiana Evelyn. A quanto tempo você se dedica a música? Desde os meus dois aninhos de idade. Hoje eu já estou com 29 anos. Sempre na presença do Senhor adorando a Ele. Porque o meu prazer é servir ao Senhor Jesus. Senta um pouquinho para a gente conversar. E eu quero conversar a respeito desse ministério. Hoje você se dedica unicamente a música. Sim, sim. Porque desde quando eu tinha meus 15 anos de idade. O meu Deus, Ele usou os servos dEle para falar que tinha um plano na minha vida. De estar gravando um CD. E ali eu não tinha esse desejo no meu coração de estar gravando. Porque o meu prazer sempre foi só adorar o Senhor Jesus. Fazer a vontade dEle. Mas com os meus 18 anos o meu Deus colocou um desejo muito mais forte no meu coração. De um dia estar gravando. Ainda não gravei o meu CD. Tenho o DVD do nosso testemunho. E louvor daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas eu estou aí fazendo a vontade do Senhor. Recebido bastante agendas, né? Convite para nós estarmos nas igrejas, eventos. E para mim tem sido uma honra adorar o meu Senhor Jesus. E aí eu pergunto o seguinte. Algumas pessoas estão assistindo ao programa. Mas como é que é viver de música? Para os cantores que a gente chama de seculares. Já é difícil ver de música. E para você o ministério também é mais complicado. É. Porque como é que você faz para manter sua casa juntamente com seu marido? Deus abençoe. Eu sei disso, né? Com certeza. Ele não tem deixado faltar. Eu conto muito também com o apoio da minha mãe. Que ela tem sempre ajudado a gente. E assim, o meu esposo tem o trabalho dele. E assim, por fora no caso eu vou fazendo a minha parte. Meu papel. Eu vou indo nas agendas. E as igrejas fecham com a gente. Deus tem abençoado. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Verdade. E aqui eu vou pedir até ao Mendonça para mostrar que é o DVD que a Diana Evelyn falou. Que é a fé. Testemunho e louvor. Que conta um pouquinho sobre a vida dela, né? Isso. E a vida da gente tem dificuldade sempre, né? É. E acho que a fé é principal. Com certeza. Ferramenta para que a gente consiga realmente ter o destaque que a gente merece. E aí eu pergunto para você. Você falou da sua mãe. Sua mãe também é uma guerreira, né? Como é que é o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Não era da igreja, né? Não. Maria Aparecida. Não andava nos caminhos do Senhor. Não. Mas isso não importa. Sabe por quê? Para Deus, somos sim queridos dEle. Verdade. Somos filhos dEle. Mas às vezes, Deus toca o coração porque as vezes as coisas que a gente está fazendo não está certo, né? Verdade. E aí foi bom que ela foi para a igreja e levou vocês também. Com certeza. Minha mãe teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela teve depressão, né? É. Minha mãe sofreu uma depressão muito forte. E ali a partir daquele momento, ela conheceu o Senhor Jesus e nunca mais largou esse Deus maravilhoso, até hoje estamos na presença do Senhor e é muito gratificante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas estão passando por dificuldade e não estão vendo uma direção uma saída, mas a direção e a saída é o Senhor Jesus. É verdade, eu falo por mim mesmo, que muitas vezes a gente fica batendo a cabeça não sabe o que fazer a vida está dando muita coisa errada e você fala assim, não é possível e aí quando a gente entrega a vida para as mãos de Deus mesmo, a gente faz oração, a gente tem fé e não importa a sua religião, se você é católico se você é evangélico se você é do centro espírita não importa a sua religião, se você é budista você tem que ter fé sempre e eu digo o seguinte, quando Deus entrou na minha vida Ele entrou e mudou totalmente porque a gente consegue observar o poder da oração que a gente consegue constar os nossos objetivos com a ajuda dEle com certeza, quando nós muitas das vezes me deparo com certas situações na minha vida, mas quando eu dobro os meus joelhos no chão e ali eu falo com o Senhor Jesus Ele envia o Espírito Consolador para as nossas vidas quando nós abrimos a lei que é a palavra do Senhor Jesus sempre tem uma palavra de conforto para mim e para você e é muito bom e você já assistiu um filme chamado Quarto de Guerra? Nossa ele é tremendo, né? muito, muito é um filme que eu indico para você de casa aprendi muito que fala sobre o poder da oração verdade e é o que a gente não pode deixar de fazer é orar com certeza a sua pequitinha está lá Maria Eduarda Maria Eduarda, vem cá vem cá vem cá vem cá mamãe ela está ali concentrada desenhando vem Maria Eduarda ela também gosta de cantar igual você? gosta ela tem um microfone que ela leva para a igreja tem uma guitarrazinha também que ela leva para a igreja e fica lá na frente cantando junto comigo vem cá vem cá mãe também vem cá vó vem cá também que a Ian Fó senta aqui vem cá vai passar aí na frente da câmera não tem problema pode vir cuidado com o pezinho Maria Eduarda fica aqui no meio ela está meio gripadinha hoje ela está gripadinha né filha puxa vida e viu só que mensagem eu te ouvi falando na igreja aquele dia mulher de oração pode passar o microfone para sua mãe como é o nome da senhora mesmo? meu nome é Aparecida Aparecida um bom dia para todos que estão aqui obrigada esse trabalho seu maravilhoso amém estava ali em oração ai que bom para que Deus venha abençoar esse trabalho e crescer cada vez mais amém e que você também possa estar continuamente na presença do Senhor você é maravilhosa muito obrigada viu com essa sua juventude você vai em frente vai sim em nome do Senhor Jesus ai eu agradeço e eu vejo que a senhora vai em algumas igrejas falar sobre o seu testemunho sua filha te acompanha cantando abençoando as pessoas também e a senhora também ela falou muito que a senhora é o alicerce dela juntamente com o marido e a irmã que dão todo o suporte né e cuida da Maria Eduarda é uma benção na vida da senhora não é? é uma benção a Maria Eduarda veio para completar né a história da nossa vida e pelo que nós passamos que creio que você já assistiu o DVD da Dayana né e foi só benção só vitória o que Deus prometeu ele está cumprindo em nossas vidas e eu tenho passado por essas terras aí levando a mensagem do Senhor estou no ID levando a mensagem da cruz isso mesmo e a senhora hoje mora em qual bairro? Olaria Olaria você também né? Olaria moram pertinho? moram juntos porque o meu pai quando eu casei meu pai veio a falecer eu fui morar no Rio de Janeiro não antes disso meu pai ele sofreu um acidente né e foi atropelado e eu fui morar no Rio quando eu casei mas minha mãe precisava de muita ajuda porque ela em casa eu que dirigia para levar para os hospitais né para os médicos aí eu voltei para o Friburgo e hoje eu moro com a minha mãe porque é só ela e minha irmã aí a gente mora a casa é bem grande moramos todos juntos e a Maria Eduarda é a dona do pedaço também ela tem quantos anos? dois aninhos dois aninhos e hoje vocês frequentam a qual igreja? Assembleia de Deus Ministério de Marechal Hermes Madureira ali fica situada ali no Barripú ah no Barripú isso aonde ali no Barripú? em frente a Fiat de casa tem um prédio tem a Maria Eduarda então ali no terceiro andar a gente congrega ali ai que bom que essa mensagem sirva de inspiração para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa a sua mãe a gente vê que é uma serva do senhor gosta muito né da mensagem e fala muito bem se expressa muito bem a família toda sua irmã também gosta de cantar? minha irmã há muitos anos atrás quando nós frequentávamos a metodista ela participava do Ministério de Louvor mas hoje ela se encontra um pouco afastada mas ela continua adorando em casa em casa porque ela é a pessoa que eu vejo que olha ela é seu braço direito ali né é verdade como tem os artes tem os assessores ela é sua assessora ela é sua assessora vamos fazer o seguinte tá no ponto aí Bruna? tá? então canta mais um pouquinho pra gente vamos lá eu vou fazer perto da sua mãe pode cantar também Maria Eduarda Disseram que eu não ia conseguir disseram que os meus sonhos acabaram ali quando os meus pés se quebraram me zombaram me criticaram me mandaram para a terra de Lodebar terra que se chamava esquecimento e naquele lugar sozinho fiquei humilhado desamparado mas no coração havia uma esperança o rei prometeu não se esquecer de mim eu sei que este dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar eu vou me assentar na mesa do rei eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado sim eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada é assim quando Deus promete o tempo pode passar mas de você não se esquece mas no coração havia uma esperança o rei prometeu não se esquecer de mim eu sei que este dia vai chegar que a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar eu vou me assentar na mesa do rei eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado sim eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada é assim quando Deus promete o tempo pode passar mas de você não se esquece eu vou me assentar na mesa do rei eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado sim eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada é assim quando Deus promete o tempo pode passar mas de você não se esquece é assim quando Deus promete o tempo pode passar mas de você não se esquece que linda mensagem levanta um pouquinho mãe aqui sua filha tava vendo você cantando e sua mamãe tá cantando e ela mostrando aqui de quem que é esse DVD aqui de quem que é Maria Eduarda quem é quem é essa aqui é a mamãe agora tá tímida é a mamãe ela agarrou com todo carinho e essa mensagem que você cantou agora essa música essa canção tem tudo a ver com a minha vida tem porque quantas portas se fecharam quantas portas se abriram e Deus vai mostrando que a gente tem sim força pra gente lutar e assim dá esperança pras pessoas também tem outras pessoas que assistem o nosso programa sabe mãezinha que estão num momento difícil de aflição de separação pessoas com problema financeiro pessoas com depressão e eu sei que a gente pode transformar a vida da gente e a televisão auxilia muito assim como a internet também então tenho certeza que a sua mensagem foi realmente edificante as pessoas devem ter amado amém e quem quiser saber mais informações pode também chamar você pra cantar pode claro o telefone tem aqui é o 0 operadora 22 99 5 3 3 8 3 7 9 99 5 3 3 8 3 7 tem outro também tem que é o 0 operadora 22 9 97 60 11 40 9 97 60 11 40 mãe o que achou mãe adorou né mamãe muito bom aonde Deus está presente tudo pode dar certo tudo dá certo né tudo dá certo e aqui é só a parte da sua família tem um maridão trabalha onde ele trabalha de motorista executivo ele trabalha dirigindo que chique né que chique vai trabalhar pro pessoal como é o nome dele Gideão Gideão um beijo pra você qual é o nome do seu pastor pastor Jônatas do Amaral sua esposa Clarice quero mandar um beijão pra vocês toda a nossa igreja que Deus continue abençoando vocês são peças também fundamentais no meu ministério sempre me apoiando me dando muita força e a toda a minha família e os meus amigos um beijo e um abraço pra todos vocês eu vou pedir a Ana pra colocar mais uma vez essa música no ponto porque eu tenho que ir embora infelizmente né o programa terminou mas eu quero que você volte mais vezes que a gente transforme a vida das pessoas com mensagens inspiradoras e que você de casa tenha uma semana mais do que especial abençoada senhora também da sua filha do seu genro da sua piquitinha que tá concentrada desenhando então realmente tenha fé porque a fé é primordial na vida da gente ó beijo fique com Deus semana que vem tem um programa mais do que especial não saia daí tá continua com a programação e aqui você sabe o programa é todo seu também beijo parabéns vou ficar no cantinho aqui junto com essas belezuras disseram que eu não ia conseguir disseram que os meus sonhos acabaram ali quando os meus pés se quebraram me zombaram me criticaram me mandaram para a terra de Lodebar terra que se... terra que se...